e aumento no terminal. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Na dada reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Primeira fase da discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de resolução nº 9.219, turno único, que aprova as contas do Tribunal de Constituição do Estado referente ao exercício 2015. Projeto de resolução 10.2019, turno... Ah, não, pois é, mas não vai fazer o relato. Não, mas aí vai solicitar, não, pois é. Já vai solicitar o relato. Tá, tá bom, pois é. Turno único, aprova as contas do Tribunal de Constituição do Estado referente ao exercício 2015. O autor, Comissão de Justificação Financeira e Samentária, o relator, deputado Gleicon Franco, a palavra. Obrigado, senhor presidente, demais deputados. Eu peço que o projeto seja distribuído, o nosso relatório avulso, senhor presidente. Não, 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 não. Pediu, 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 quase é distribuído avulso. Pois é, concedido. Então, vamos distribuir o avulso, né, do Projeto de Lei nº 9.2015. O projeto de resolução 10, barra 2019, turno único, aprova as contas do Tribunal de Constituição do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício 2014. Não pode ler tudo uma vez, já falou. O autor é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O relator é o deputado Elitar Quim. Então, eu também vou solicitar a distribuição do avulso. O projeto de resolução, que é regimental. Então, já vai distribuir o avulso também desse projeto. O projeto de resolução 11, 2019, turno único, aprova as contas do Tribunal de Constituição do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício 2017. Autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O relator é o deputado Elitar Quim. Eu também determino a distribuição de avulso, que é regimental. Projeto de resolução 12, 2019, turno único, aprova as contas do Tribunal de Constituição do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício 2018. O autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O relator é o deputado Gleicon Franco, com a palavra. Sr. Presidente, eu peço que o parecer seja distribuído avulso. Pois não. Pois é, agora... Não, nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, aguardando a chegada de outros deputados. E agradecemos... O processo de votação plenar também. Porque tem um processo de votação no plenar que está suspenso até segunda ordem. Tá. Obrigado. Apreensão de veículos pela identificação do não pagamento do imposto. Então, vamos repetir aqui, ó. Projeto de lei, número 4.776, barra 2017, segundo turno, dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto. O autor é o deputado Alencar da Silveira Júnior. O relator é o deputado Fernando Pacheco, com a palavra. Bom dia, presidente Aletarquini. Bom dia a todos os deputados, todas as deputadas. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia, aos funcionários da Assembleia. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 4.276, barra 2017. Relatório de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em tela dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção ou apreensão de veículo mediante a identificação de não pagamento do imposto. A proposição foi aprovada em plenário em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição, Justiça e retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Durante a tramitação do projeto nesta comissão, foi recebida a emenda número 1, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei em tela objetiva proibir o recolhimento, a retenção ou a apreensão do veículo pelo não pagamento de imposto, embora excepcione outros casos de recolhimento previsto na Lei Federal nº 9.503, de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e mantenha as penalidades previstas em lei pela não quitação do tributo até a data fixada. De acordo com a justificação do autor, é comum a apreensão de veículos em blitze por falta de pagamento do imposto sob a propriedade de veículo automotor IPVA, o que constrange seus proprietários e causa transtorno a eles. O deputado ressaltou que, para cobrar impostos atrasados, o Estado deve instaurar processo administrativo tributário e, em caso de insucesso, inscrever o crédito em dívida ativa e promover a execução fiscal, não podendo se valer de um confisco, o que é vedado, conforme o inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Não obstante, durante a discussão em segundo turno, foi apresentado pelo deputado Antônio Carlos Arantes a emenda nº 1 ao vencido no primeiro turno. A emenda busca adequar a legislação estadual sobre o IPVA, Lei nº 14.937, de 2003, às alterações no regime de alienação fiduciária em garantia providas pela Lei Federal nº 13.043, de 2014. A referida lei deu direito real de aquisição ao devedor fiduciante e restringiu a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de tributos sobre a propriedade aos casos em que este se torna proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante a consolidação da propriedade, adjudicação da ação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta. Em outras palavras, só haveria responsabilidade dos agentes financiadores perante o fisco em caso de retomada dos veículos financiados. A legislação estadual do IPVA, entretanto, considera o credor fiduciário como o proprietário do imóvel pelo pagamento do tributo e o devedor fiduciante como responsável solidário, em desacordo com o Código Civil. Conforme justificativa do autor da emenda, os artigos 4 e 5 da Lei Estadual 14.937, de 2003, dispõe sobre a responsabilidade dos proprietários pelos tributos de IPVA, imposto aos agentes financeiros, bancos financeiros e administradoras de consórcio. Responsabilidade solidária por este pagamento, independente do veículo ter sido ou não retomado pelas empresas em caso de inadimplência do cliente. Desse modo, o confronto entre a lei federal e a lei estadual gera insegurança jurídica para os agentes financeiros e custo mais alto para os tomadores de empréstimo, uma vez que os custos e os riscos dos contratos de alienação fiduciária no Estado de Minas Gerais são repassados aos devedores fiduciários para sanar esse grave problema. Acatou-se a emenda número 1 do deputado Antônio Carlos Arantes. Por fim, constatamos uma inconsistência na redação do inciso acrescentado pelo vencido no primeiro turno ao artigo 22 da Lei 13.515, de 2000. O dispositivo acrescido veda o recolhimento, a retenção ou a apreensão do veículo pela identificação de não pagamento de imposto, exceto no caso de existência de outra hipótese de recolhimento ou retenção prevista na Lei Federal nº 9.503, de 1997. entendemos que a exceção deveria ser às hipóteses aplicáveis e não às existentes, uma vez que nem todas as existentes podem ser aplicadas no caso concreto. Assim, apresentamos, então, o substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, que acolhe a emenda nº 1 do deputado Antônio Carlos Arantes, e promove a alteração supracitada. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 4.276, barra 2017, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Eu queria acrescentar o seguinte, que tem emenda que já está contemplada no seu relatório, então, deixe de receber a emenda. Viu? Certo? É que é a mesma coisa, acrescenta-se ao artigo 4 da lei estadual, o seguinte parágrafo único, eu acho que você incorporou o pedido do deputado... Sim, sim. ...deputado Antônio Carlos Arantes. O conteúdo dele é exatamente esse, parágrafo único na alienação fiducidária do veículo automotor. O contribuinte será o devedor fiducitar, exceto quando o credor fiducitar se tornar proprietário pleno do bem. Perfeito. Então, está em discussão o parecer do deputado Fernando. Em discussão o parecer. Alguém quer discutir o parecer? Não há quem queira discutir, nós vamos colocar em votação. Em votação o parecer do projeto de lei nº 4.276, barra 2017, segundo turno. Srs. deputados, a deputada que estiver de acordo com o parecer, permaneça como se encontra, aprovado. Com voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. O requerimento nº 1.277, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providência para redução da alíquota do ICMS incidente sob combustíveis. O autor é o deputado Bruno Engler. Em votação o requerimento. Srs. deputados, se estiver de acordo com o requerimento, permaneça como se encontra, aprovado. Terceira fase, recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Eu indago, Srs. deputados, se tem algum requerimento a fazer, alguma indagação a fazer. Pelo visto, ninguém quer se manifestar. Nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, agradecemos a presença do senhor deputado, determinamos a lavratura da ata e convidamos o deputado para a próxima reunião na quarta-feira, às 10 horas, quarta-feira próxima. Então, damos por encerrada a reunião.